Meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo, fudendo, fudendo Fudendo, 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 fudendo Saí com a galera, só pra curtir de boa Tinha mulher sobrando, eita que parra boa Do nada eu comecei, agarraram a novinha Bebei ela pro canto só pra dar uma sarradinha Eu sumi da galera, tava todo mundo doido Hoje o Rogerinho tá, tá fudendo de novo Meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo, fudendo, fudendo Fudendo, 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 fudendo Bota o solinho, vai ali Saí com a galera, só pra curtir de boa Tinha mulher sobrando, eita que parra boa Do nada eu comecei, agarraram a novinha Bebei ela pro canto só pra dar Eu sumi da galera, tava todo mundo doido Hoje o Rogerinho tá, fudendo de novo Meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo, fudendo, fudendo Fudendo, 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 fudendo Vamos gravar, vamos gravar Seguro, segue esse parede d'água